Fala galerinha que assiste meu canal, pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês de War Thunder E hoje jogando com o BF-110C4, esse avião que é tier baixo, mas faz estrago, porque a galera que vem contra ele é um tier baixo, como eu já disse anteriormente E eles juram que consegue fazer radon com um avião que tem 20mm na ponta Galera, vou botar, vou botar não, esse vídeo aqui tá em introdução pra o vídeo que eu já gravei, porque eu tinha gravado a introdução e gravei o vídeo Mas depois eu percebi que o microfone estava mutado, isso, mas é uma anta o gratiano, então, fica de olho no vídeo, porque tá foda Mas antes, produção, solta a vinheta do meu patrocinador aí, R-Connection, do Brothers Renan e Renato Valeu, depois da vinheta, fica de olho no vídeo, porque tá foda pra caralho, e valeu E voltamos aqui no War Thunder Galera, estamos na partida de Mozdok Contra russos malucos Tem um retardo aqui, dando tiro Nada Fiz uma partida em Mozdok Galera, que partida do caralho Ai, eu queria, eu gravei a partida, cara Eu gravei, mas não gravei o áudio O programa deu pau Quem me segue lá no No Facebook Viu lá que eu fiquei muito puto, porque eu gravei o áudio Eu tentei, aliás, eu tentei gravar o vídeo, né E o programa não gravou nem o áudio do microfone Nem gravou o áudio do Do jogo, porque, porra, se tivesse gravado pelo menos o áudio do jogo Véi, eu tinha gravado o meu áudio por fora Né Mas, vamos lá, procurar uns russos malucos Estamos a 3 mil metros De Artitude Anti-aérea ali, pocando O 112 Opa, tem um lag 3 Alguém avisto um lag 3 em K11 Olha, um i16 ali Um I-Sheck Vamos ver se ele aceita Vim de head-on, o I-Sheck Mostra ele com quantos paus se faz uma Quantas pauladas se faz uma Olha o BF-109 Tendo head-on com o I-Sheck Vim de head-on comigo também Vem, 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 vem Esse aí foi pro inferno Se bem que eu não tô lá nas minhas melhores condições Né Já estive em condições melhores Fazendo parte agora da Esquadrilha da Fumaça Alô, Esquadrilha da Fumaça Contrata aí, ô Eu faço Eu posso fazer um show aéreo Repetacular Ah, lá vem o radão Lá vem o radão do I-Sheck Essa porra tem ganhão Eu tenho ganhão Todo mundo tem ganhão Atira Morreu Vai pro inferno Fela da fota Eu tô fumando E o avião tá fumando E o lag tá vindo Ó o lag vindo Ó o lag vindo Tomou uns tiros o lag Ai meu Deus Agora vai dar merda Agora vai dar merda Porque BF-110 não faz curva E se o lag decidiu Me matar Ele vai E lá vem o I-15 I-15 bis Ganhão em 15 Ganhão em 15 Não Ele tá de costas Vamos tentar dar só uma passada no I-15 Só uma passada Só uma passada E Caralho Vesgou Mais vesgou Lindo Agora Agora eu tenho uma porra de um biplano Atrás de mim Tentando me derrubar E se bobear Ele consegue Mas que merda hein Vou tentar pegar esse IL-2 aqui É um bomber Mas Passou Vou fazer curva aqui Isso aqui vai me comprometer Foda O IL-2 Tá frenético em mim Véio Vou voltar Vou ali pros abigui Pros abigui Porque tem dois abigui Aqui Eita caralho Ó o IL-2 Pocando aqui Ó o IL-2 Aqui ó Shake that ass for me Come on girl Shake that ass Vamos tentar pegar o lag Vamos tentar pegar o lag Ué Ah HS-112 Matou lindo o lag Eu ratei tudo né Eu vesguei tudo Meu santo Cristo Fuga Nada de fuga Vamos tentar ajudar o DF-109 ali Se é que ele tá preso Me ajuda né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô esquadril da fumaça Não sei se a janelinha vai aparecer Mas se apareceu aí o Ostra Que acabou de entrar no Counter Strike Aquele beijo Ostra peixe Pro Element também Que também acabou de entrar Vamos lá Vou tentar pegar esse mig aqui BF-109 tá Festa ali Ih caralho O mig derrubou hein Derrubou hein Derrubou e derrubou foda hein Isso Vem de radon Vem de radon Vem de radon Vem de radon pra eu te mostrar O poder da 20mm na tua cara Vem de radon pra eu te mostrar O poder da 20mm na tua cara Balaca Galera É incrível Como o pessoal Realmente Tenta ir de radon Com aviões que tem Canhão O O Armored fez um vídeo Com o ME410 Que tem Dois canhões de 30mm Na E o motor vai morrer O motor 2 vai morrer O ME410 Que eu tava falando no vídeo O ME410 Que Tem Canhões Dois canhões de 30mm E dois canhões de 20mm Na Na frente do avião Esse mig vai tentar Descer E os cara Tenta ir De radon Com Ele vai tentar Descer BF Não Pega esse 15mm E os cara Tenta Meu Deus Já falei Tenta ir de radon Mais 100 vezes Os cara Tenta ir de radon Com avião Que não dá pra ir de radon E tipo Morre Por exemplo Eu sei que se eu for de radon Com um lá Eu posso morrer Porque essa porra Só tem Canhão Ele só tem Canhão Ele não tem Outro armamento Mas ele me ignorou Completamente Então Vou tentar pegar Esse biplano Que tá vindo aqui Vem cá biplano Tenta radon Comigo Deixa eu te mostrar O poder Da 20mm Tchau É biplano Né filho Parece que os aviões É feito de papel Biplano Desculpa aí São aviões Muito manobráveis Mas parece que são Feitos de papel E o motor 2 Vai morrer Vai morrer 6 Montagem regressiva Pra morrer Motor 2 Opa O 109 caiu Estou fudido Estou fudidaço E Perdi a asa Perdi a asa E é isso aí galera 5 aviões abatidos Foi uma boa partida Foi uma boa partida Olha É mais ou menos Mais ou menos Assim Não joga muito bem Não sou um Davos Não sou um Armored Corps Então né Fiquei meu negócio Foi bom Foi bom Foi bom Ih Morreu todo mundo E ganhamos essa partida aí GG Com o exército Leimão Aquele beijo Russos Russos Parem de fazer vodka Antes de voar Quem sabe Vocês conseguem Não sei qual é o lance aí Desse JU Stuka Voando de banda Mas É isso aí Então galera Quem gostou do vídeo Dá um like Quem não é inscrito No canal Se inscreve Para vídeos mais bonitos De War Thunder Olha os canais Que tem aqui do lado Do Davos E do Armored Corps Beleza Ficamos aí Ó Aí ó Cinco aviões Abatidos Três acertos críticos Primeiro ataque Ataque furtivo Salvador de caça Profissional Vitória em série Justiceiro Melhor equipe Caralho E teu erro dos céus Beleza Esse vídeo fica por aqui Valeu Um beijo E eu fui